Essa noite eu vou mudar o mundo. Pelo amor de Deus, em que ano nós estamos? A gente está em 1991, depois de Cristo. Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos Nós temos que aproveitar essa chance E impedir que a sua vida seja algo miserável. Você está me pedindo para eu desistir dela? Não. Eu estou te dizendo o jeito de ficar com ela. Eu não quero saber de nada. Helena vai te humilhar essa noite. Eu não posso amar um zero como você. Vamos voar, Franco? Vamos. Que porra é essa, cara? O que foi escondido é o que se escondeu Você roubou no ponto? O que foi escondido é o que se escondeu Você encheu, hein? Que tal? Que você queria roubar isso dele. Queria evitar tudo que vem depois. Eu vou ter que ficar sem te ver Fingindo que eu não sei o que eu sei Eu vi no futuro E eu tenho como provar Olha pra mim Me diz quem eu sou Papai Amém 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 Guardo Amém 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 ão